A Claudia comprou online e entregaram nessa loja, aí veio, aproveitou já pra pegar o pacote E fez uma nova pequena compra Tudo roupa de criança, olha esse vestido pra Laura Isso que eu queria mostrar pra vocês, olha que legal Roupas de Halloween que brilham no escuro Claudete, a pergunta que não quer calar, quanto foi tudo? Já chega dando like no vídeo porque hoje estamos em uma loja de roupas chamada Carters Aqui nos Estados Unidos, precisamente em Orlando É uma das maiores lojas de roupas para crianças, né Claudia? Claudia? Oi Eu falei alguma besteira ou é isso mesmo? É uma das maiores? É uma das mais procuradas pelas mães, né? Com muita roupa tão lindinha pras crianças aqui, por bom preço, né? Tudo roupa de criança, olha esse vestido pra Laura Qual você gostou mais? Este ou o outro? Ah, então, esse daqui é um vestidinho que eu acho que deve bater no joelho dela Tipo, assim, joelho canelinha, né? Esse daqui eu acho que é aquele vestido longo, ó Ela nunca usou vestido longo Mostra os dois Um do lado do outro, deixa eu ver Aí, qual vocês acham mais bonito? Escreve aí nos comentários O da direita rosa Com mini flores Ou o da esquerda com flores também Só que é mais comprido Não vou mostrar o preço ainda Porque senão você vai se influenciar pelo preço E não vai decidir Com sabedoria Não fala o preço, Claudete, ainda É parecido, mas eu achei que esse daqui era mais caro Mas esse é dois dólares a mais Ixi, já deu spoiler Ah, mas... Não fala o preço E aí, qual é o seu favorito? Escreve nos comentários E eu vou mostrar uma coisa muito legal pra vocês Que eu vi aqui Você estava falando, Claudia? Eu deixei você falando sozinha, desculpa? Não, não lembro, esqueci, mas é importante Ah, então tchau Fui Isso que eu queria mostrar pra vocês Olha que legal Roupas de Halloween que brilham no escuro Glow in the dark Significa Brilha no escuro Temos também um pijama De caveira Que é glow in the dark Mais pijamas Esse é de morcego Tem pijama de abóbora De gato, múmia Bom, o Marcos está precisando de pijama? Tá, mas ele precisa de pijama, short e camiseta Porque o Marcos é muito calorento Será que ele gostaria de um pijama de Halloween? Halloween só vai usar um mês o pijama Olha a unha da graudete coçando o queixo, hein? É, coçadinho Espera, Cláudia Vocês estavam vendo que a moça estava ali procurando sacolas Que são essas que eu estou aqui na mão Porque além das coisas que a Cláudia comprou hoje Que ela agora acabou de pagar no caixa Ela fez uma compra online aqui na loja Antes de vir E essa... Não Online É, mas de forma geral Mas é que veio o produto de outra Carters pra cá É só vir retirar Exatamente Acertou Mas não era nessa Carters Porque nessa estava faltando Mas eu falei online É Tá, então pode continuar Enfim, a Cláudia comprou online E entregaram nessa loja Aí veio, aproveitou já pra pegar o pacote E fez uma nova pequena compra Bailarina Shorts Oh my goodness Essa é a minha cartão Sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é aqui? A Yuffi A Yuffi A Yuffi Me deu um dedão na boca A Yuffi, deixa eu ver A Yuffi, deixa eu ver A Yuffi Consegue? A Yuffi, A Yuffi Cadê a Yuffi? Vê isso aí, Fia bonita Cadê a Yuffi? A Yuffi de óculos? De óculos A Yuffi E aí, gostou? Aprovada? Vamos provar? Vamos ver como é que fica Deixa eu ver Fica aqui, ó Peraí que eu vou fazer uma mágica Salabim Salabeta Apareça a camiseta Isso sim, é uma camiseta Gostei O nariz dela é rosa Ai, eu comprei o shortinho Pra fazer conjuntinho Pra fazer conjuntinho Salabim Salabosa Apareça o short rosa Ah não, você já tá com ele Deixa eu ver como é que ficou Faz um desfile pra lá e volta Vamos ver se tá confortável Você achou que ia ficar grande? Tá confortável, hein? Então os outros funcionam Ficou bom? Aprovado? Sim Look number one, ok De novo De novo Look number two Look number two Camiseta de bailarina E? Shorts Shorts de bailarina? Não Esse é do que? Ah, só jeans Ó Já faz a combinação Você está preparada para mais uma troca mágica? Sim Então No três Dois Um Salabim Salabina Camiseta de bailarina Oh Olha, combinau até com rosa, hein? Gostei, rosa com rosa Tom sobre tom É, que chama? Monocromático Monocromático Já virou E já vira uma bailarina automaticamente, ó Ah, eu tô procurando o short O short do tanelo Cadê o short? O short do tanelo Agora vamos trocar o short, ó Vai no três, dois, um Como é que faz? Faz assim, ó Deixa eu ver Faz Tchim Ai, como é que faz? É assim? É? Não funciona não, Laura Vai, tem que fazer Deixa eu ver de novo Oxi Vai Três, dois, um E Plim Não, não tá funcionando não Acho que você esqueceu de falar Você só tá jogando Salabim, sala o quê? Sala de estar, não sei Salabim, sala ote E apareça o short Eita, o quê que é isso? Mamãe virou maga Quase não funciona, mas virou maguinha Tô sendo trollada E aí, confortável ou não? É Confortável? Sim De um a dez, que nota você dá? Cem mil trilha Que roupa vocês mais gostaram até agora? A da bailarina Ou a do bulldog? Escreve aí nos comentários E agora a Laura está com a terceira roupa Mostra aí, Laura Essa é muito legal também, hein Deixa eu ver Uau Tem flores É, tem peixe Peixes e flores Tem flor? Achei que era tudo No fundo do mar Achei que era tudo flor Agora que eu vi o peixinho O que você gosta mais, Laura? Peixes ou flores? Ou os dois Os dois E temos agora Um vestido Esse sim é flor Está com sono, Cláudia? Eu estou Lembra que eu estava entre Cláudia, por que você não vai dormir? Olha Eu dormi, não dormi o suficiente Gostei Encanto Encanto Eu ia pegar um vestido que era um encanto De lindo, né Só que depois eu pensei Esse é um encanto É um encanto Ela já pegou É que eu ia pegar Eu estava entre esse e aquele outro lá Aí eu decidi E aí eu falei assim A Laura nunca usou vestido longo até o pé, né E eu gosto de vestido longo Ah, mas não quer dizer que esse é feio Não, é lindo Só que sabe por que que eu Sabe por que que eu optei por esse? Porque esse ele é curto E o outro ele comprido Criança vai abaixar E tal, não sei o que Ela pode pisar no vestido Pode propensar Era bem longo daqueles que vai até o pé É até o pé E eu acho lindo Só que aí pra criança eu acho que não é prático Então eu preferi pegar o que ela usa de sempre, né Que bate na canelinha Olha, é uma pessoa invisível Não é uma pessoa invisível? Faz mágica você mesmo Salabim, salatido Vou vestir esse vestido Vai ter que fazer assim, ó Plim Não funcionou 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 Nossa, não é princesa ninja Compramos esse aqui também, ó Compramos esse aqui também, ó Que é um kit de piscina Que vem essa blusa para piscina De manga comprida A parte de baixo E a parte de cima E pro Marcos Compramos Uma polo amarela Uma bermuda azul E uma bermuda cinza Ah, ficou bonitinho Isso ficou legal, hein Acho que você não gostou dessas roupas É confortável para brincar ou não? Tem bolsinho Aprovado? É Claudete, a pergunta que não quer calar Quanto foi tudo? Tudo foi Tudo isso que acabamos de mostrar Vestido, biquíni Total Três conjuntos Quanto o biquíni? O biquíni, quando você estiver na piscina O papai vai mostrar São três peças Ah, é? Quando a gente foi para a piscina Pai mostra E aí? Quanto total? Cento e cinquenta tudo Cento e cinquenta? Tudo Cento e cinquenta dólares Tudo isso que eu mostrei Mas tem também Dois pacotes de calcinhas Cada pacote sete Então seriam quatorze calcinhas Além do que a gente mostrou hoje aqui E o biquíni Você achou que foi caro ou barato? Lembrando que é cento e cinquenta dólares E não reais, tá bom? Escreve aí nos comentários o que você acha Barato ou caro? E agora chega de falar de roupas E vamos falar de comida Depois de experimentar roupa Nada melhor do que experimentar a comida da Claudete Né, Cláudia? Feijão fresquinho, né, Cláudia? Tudo Esse aqui é de hoje? Aham Uau Tudo é de hoje Ah não, menos o frango Até eu sou de hoje Mas antes de começar a comer Dar um recado pra vocês Muito importante A gente tá concorrendo Ao prêmio Influenciadores Digitais Versão 2022 Na categoria família Então vou deixar um link aqui na descrição Pra vocês Pra vocês entrarem lá E votarem na gente Né, Claudete? Lembra que a gente ganhou a versão 2018, foi? E 2020 Vinte Né? Aham É de dois em dois anos sempre 2018, 2020 E agora quem sabe Ganharemos a versão 2022 Dependemos do seu voto Então vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Tá bom? Muito obrigado E agora E agora é hora de comer Por onde eu começo Pelo brócolis Pelo brócolis? Hum Tô vendo que ele tá temperado hein Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma